Fala galera, tudo bem, galera do Freaky Replay, quem fala com vocês é a Olip, e voltamos aqui com Destiny, e sim galera, com mais um vídeo aí do Krizol bolado, e agora no modo disputa, eita ferro hein, já começamos bem malé, opa lerê, que isso hein, ajuda aqui o maluco que tá doente, cadê o bro, tá bom, matamos o patinho, matamos o patito, pegar uma muniçãozinho galera, se pá o cara tá aqui hein, vai dar não, vai dar não mané, Ah mano, aqui é uma muita desvantagem mano, naquele ponto ali, eita, nossa mané, perdi ainda pro cara mano, Aê, os caras não vão nem me reviver, God damn it hein, God damn it, Aê, os bichos piruleta, humm, tá vindo lá que o safado hein, Vem safado, Vai safado, aparece aí, A safado, Nobody know, nobody know, nobody know, Pá 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 pá, Revive o Fela aí, vai, dá uma moral aí, Revive o Fela, Ó, Revive a minha ponta hein, que viagem, Será que dá pra dar uma voltadinha aqui, É só, Caraca, me ralfaram até o rabo hein mané, Cê é louro mano, opa lerê, Ó a cara aqui mané, Parece que não aparece né, Seu safado, Né, Agora tu não aparece, Safadinho, Ah, morreu, Yes, Eita ferro hein, O mané vai vir aqui mané, Isso, Eito, Lembrando que, Infelizmente aí, Eu quase não estou jogando, Nossa, Jogando com a minha ilustre, Última palavra hein galera, Tô retornando a jogar com ela, Nesse vídeo aqui por sinal, Mas eu vou jogar muito bem com ela hein galera, Igual eu jogava antes mano, Eu ainda, Jogo com ela, Continuo mirando, É normal, God damn it, God damn it, Opa, Ai, Nossa, Errou hein, E vive, Ah mano, O cara é muito mongol, Na moral, Opa, Opa patinho, Opa, Ai, Morri também né galera, Ai não teve nem jeito, Ai, Me interromperam mano, Ah, Vai me reviver, Se me reviver, Like hein, Putz, Não vai dar não, Ai, Não tem como né, Nossa, Que beleza hein galera, É, Vamos lá por fora aqui né, Nossa, Só estou com uma bala só de sniper, Nossa, Pistoleiro hein, Vai usar um especialzinho ali, Tchau, Agora estou sem munição de sniper galera, Caraca mané, Pesadinho na moral, Pegar essa pesada hein mano, Não pode ficar sem mano, Não pode ficar sem mano, Será que os caras vêm daqui, Acho que se pá não né, Então vem, E o cara vai querer pegar, Ah, Fuck you motherfucker, Hum, Aqui não é muito, Opa, Lelê hein, Munição hein, Se pá vai dar para pegar aqui, O cara não vai nem saber de onde que eu vim, Yes bitch, O cara está parado lá hein, Hum, Que viagem, Ah, Se aparecer ali, O cara vai me dar um tiro mano, Não tem nem história, E rapaz, Os caras estão moscando filhote, Ae moleque, Voltou, É claro que volta, Vou dar por fora então, Pera ai, Não, 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 Isso, Nice, Eita, Ferra hein, Bazuquinha nesse galera, E rapaz, Bugou a porta, Nossa mano, What the fuck bro, What the fuck, Que isso, Ah mano, Eu tenho que usar o super nesse palhaço, Toma, Pensei que o safadinho está aqui ó, No fim nem pá, No fim nem pá hein galera, Caramba mano, Os caras estão muito avagados, God damn it, Cadê o safado, Tá vindo por aqui, Ai, Mandou sarindo, Talasqueira, Nossa, Quase matei o cara ainda, É verdade, Toma, Tchau, Morreu também, Que merda hein, Já era especial, Já era, O cara matou, Assim que sério hein galera, Nossa, Mano, Deu até lobo solitário ali, Que viagem, Hum, Então é isso hein, Espero que vocês gostem do vídeo, Se inscrevam no canal, Deixa o like se possível, Favorito do vídeo, Qualquer dúvida, Ou sugestão, Deixa aí nos comentários hein, Então, Nos vemos na próxima hein, Valeu, E falou, Tchau,